Fala pessoal, Colorado parece que não tem um dia de paz, e a eleição, ocorrida lá em dezembro de 2020, que elegeu o atual presidente Alessandro Barcelos, parece que não tem fim nunca. Como tu já deve ter acompanhado esta altura do campeonato, digamos assim, foi divulgado nesta quarta-feira o resultado de um laudo pericial que foi pedido por José Aquino, candidato derrotado nas eleições para a presidência do Internacional, e outros 11 conselheiros que questionam a lisura do processo eleitoral que elegeu Alessandro Barcelos. Neste laudo pericial, aponta indícios para o possível uso de robôs na votação. Lembrando, a votação foi feita 100% online. Estávamos no auge da pandemia, infelizmente, então não teve votação no pátio, como sempre ocorre, foi 100% virtual. Mas tem algumas coisas mal entendidas nisso, tem algumas desinformações, inclusive em grandes veículos de imprensa da capital. Então eu vim esclarecer neste vídeo com vocês o que realmente diz este laudo pericial. Tem muita coisa que está sendo mal dita por aí, então nós temos que esclarecer. Então se tu está curioso, tu quer realmente entender o que está acontecendo em relação às eleições do Internacional, fica ligadinho até o final do vídeo. Mas antes eu te convido, se é a tua primeira vez aqui no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e clica no sininho. Clicando no sininho, tu ativa todas as notificações, todos os vídeos, todas as lives, tu vai ser notificado. Já deixa teu like nesse vídeo que também ajuda bastante para o crescimento do canal, tá bom? E já te convido, depois de assistir todo o vídeo, entender toda a situação, saber o que realmente diz este laudo pericial, deixa teu comentário aqui embaixo de o que tu acha dessa situação toda. Bom, vamos por partes. Primeiramente, o ponto mais polêmico, de que há indícios de que robôs, ou seja, bots, podem ter sido utilizados na votação das eleições do Internacional. Primeiramente, é bom nós esclarecermos, indício não é confirmação. Indícios são sinais de que podem ter sido usados robôs durante a votação que elegeu o presidente do Internacional, Alessandro Barcelos, e também novos conselheiros. Mas indícios não é confirmação de uso realmente de robôs. Ponto 1. Ponto 2, que muito se fala e que o laudo também diz, que alguns sócios conseguiram votar mais de uma vez. E isso é um grave problema realmente. Afinal, cada sócio pode votar somente uma vez, somente um candidato. Se um sócio puder votar duas, três, quatro, cinco vezes, causa realmente um desequilíbrio na votação. Então, diz realmente, neste laudo pericial, que alguns sócios conseguiram votar mais de uma vez. Mas aí entra o outro ponto, que também diz neste laudo pericial. Diz o seguinte, em relação a esta parte. De acordo com este laudo, abre aspas, o escrutínio dos votos e os resultados confrontam perfeitamente com as informações que foram divulgados na imprensa. Ou seja, embora alguns sócios tenham conseguido votar mais de uma vez, os números batem exatamente com os números que foram divulgados à imprensa. Ou seja, chega-se à conclusão que, por mais que alguns sócios tenham conseguido registrar mais de um voto, ficou computado somente o primeiro. Os outros não foram computados. E isso não sou eu que estou dizendo. Isto é o mesmo laudo pericial. Este é o ponto dois. Então, repito, embora alguns sócios, por uma falha no sistema, tenham conseguido votar mais de uma vez, só foi computado um voto. Seguimos, então, por aí. Também muito se falou da integridade da votação, se algum candidato foi prejudicado ou beneficiado. O que diz neste mesmo laudo? Abre aspas. Na perspectiva da integridade, não temos percebido alterações no ambiente, nos dados e registros antes, durante e depois do pleito que levassem a uma suspeita de manipulação indevida. Ou seja, o mesmo laudo que diz que há indícios de possíveis usos de robôs na votação, diz que isto não afetou em nada. Não afetou na integridade, não causou alterações no ambiente, nos dados e nos registros. E é bem claro quando diz que não há nada que leve a uma suspeita de manipulação indevida dos resultados. Ou seja, sim, o sistema era ruim. O sistema não foi testado como deveria, o sistema foi frágil. No dia da votação, nós vimos muitos sócios não conseguindo votar, principalmente durante a tarde, pois o sistema caía. A gente sabe de tudo isso. E eu noticiei isso no dia da eleição, assim como outros colegas. O sistema deu muitos problemas. Mas o laudo pericial deixa bem claro que, vou repetir, abrindo aspas, na perspectiva da integridade, não temos percebido alterações no ambiente, nos dados e registros antes, durante e depois do pleito que levassem a uma suspeita de manipulação indevida. Ou seja, o laudo pericial deixa bem claro que, embora o sistema tenha falhas, embora o sistema tenha erros, embora haja uma suspeita de possível uso de robôs, isto não beneficiou ou atrapalhou nenhuma das chapas. E que isto não mudou o resultado da eleição do Internacional. E eu estou dizendo para vocês, na opinião pessoal, estou dizendo exatamente o que fala o laudo pericial, parte deste laudo, que tem 108 páginas. Então nós tivemos realmente um auê muito grande, pois realmente é algo preocupante, principalmente no que envolve as eleições de um clube de futebol do tamanho do Internacional. Mas o laudo deixa claro que, apesar de todos os problemas, não há nada que mostre que houve uma manipulação do resultado, não há nada que mostre que algum candidato foi beneficiado ou prejudicado com isto, e que em relação aos votos que alguns sócios conseguiram fazer mais de uma vez, somente um foi computado, também não altera em nada. Então há muita desinformação em relação ao assunto, mas o que diz o laudo é exatamente isso, tá bom? Agora sim, me diz aqui embaixo o que tu acha de toda essa situação. Eu, particularmente, lamento. Acho que o Internacional, um clube do tamanho do Internacional, com o número de sócios que tem, deveria estar melhor preparado para uma eleição. Não poderia ter um sistema tão frágil, tão problemático e que deu tantos problemas no dia da votação, que culminou na maior votação, na maior eleição da história de um clube brasileiro. Espero que o Inter melhore, espero que o Inter invista em tecnologia para que não tenhamos mais discussões como essas na próxima eleição. Tá bom? Agora deixa aqui embaixo, então, o que tu achou de tudo isso, deixa a tua opinião por aqui, espero que tenha conseguido te esclarecer as coisas. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau.